Uma pergunta, você sabia que o barulho excessivo pode causar perda auditiva? Sabia? Por isso que eu peço para o senhor falar baixo aqui, diretor. Muitos profissionais, olha lá ele gritando, muitos profissionais exercem atividades nas quais é difícil evitar os ruídos. Acompanhe agora as dicas de especialistas na reportagem de Alessandro Garcia e Wellington Cunha. Vamos ver quais são as dicas dos especialistas contra o ruído. Balança. É uma barulheira só. E não tem para onde correr. Faz parte do trabalho de milhares de pessoas que realizam incontáveis atividades, atividades essas que são fundamentais, mas que possuem algum tipo de ruído. E nesse momento, entra em jogo tanto a proteção quanto a prevenção auricular, para que esses trabalhadores não tenham prejuízos à saúde. As perdas auditivas mais comuns são as parciais, né? Sobretudo relacionado à exposição a ruído e ao processo de envelhecimento. Essas perdas acontecem gradualmente, conforme a pessoa vai se expondo aos ruídos diariamente sem a proteção adequada, ou com a idade, com o passar dos anos, pelo próprio envelhecimento das células da audição. E não é só no campo de trabalho. O médico conta que o uso excessivo também de equipamentos eletrônicos e ambientes sonorizados em volumes elevados, traz perda para a saúde auditiva. É muito comum, né? Hoje em dia, cada vez vemos mais pessoas com problemas de audição, sobretudo pelo abuso de fones de ouvido em volume muito alto, sobre o não uso do equipamento de proteção no trabalho, né? Aquelas pessoas que trabalham com exposição a ruído. E também vemos pessoas que, em decorrência de inflamações, infecções no ouvido, não procuram tratamento adequado e acabam cursando com a perda de audição. No caso de trabalhadores, a professora especialista em segurança do trabalho do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Valadares, explica que 85 decibés é o limite máximo de barulho que o trabalhador pode ser submetido, conforme a NR15, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Primeiramente, eu tenho que verificar, aquela máquina, equipamento que está fazendo ruído, eu posso trocar aquela máquina para uma máquina nova, que hoje tem um dispositivo silencioso, ou eu posso fazer uma manutenção preventiva, né? Que é obrigatório todo empregador fazer em suas máquinas, que isso também vai ajudar na diminuição do ruído, ou na trajetória que a barreira tem alguma coisa que eu posso proteger o trabalhador entre a máquina e o trabalhador? Não tem. Então aí a terceira etapa é o EPI. Aí o equipamento de proteção individual é oferecido de acordo com a atividade que ele está exercendo, a jornada de trabalho que ele está e o número de decibés que ele está tendo ali na sua exposição. A especialista afirma que obrigação do empregador garantiu o equipamento, mas é também obrigatório que o profissional utilize. Ele vai ter que investir em melhorias, tanto na fonte, na máquina, que ele pode fazer, tanto na trajetória do trabalhador entre a máquina, que também nós temos aí, no trabalhador nós temos o treinamento, que também é uma parte muito, muito importante para ele poder realizar ali, saber como que mexe com aquela máquina, os horários de pico melhores, né, que ele deve mexer para diminuir esse número de decibéis. E aí sim ele vai oferecer esses equipamentos. Não só oferecer os equipamentos, mas a gente tem que prestar muita atenção na fiscalização também, se esses empregados estão usando o protetor auditivo, porque muitas vezes eles são oferecidos, mas eles não utilizam. Ah, está falando no contexto do trabalho, terrível também. É para a gente que gosta de música, né? É, um tocando mais alto que o outro. É o som que vai sair, competição de som final. Aí chega com 50 anos que nem eu e fala assim... Ah! Ah! Escuta nada, né?